Bom, estou aqui em uma das avenidas mais movimentadas da capital, Avenida Prudente de Moraes. É exatamente aqui nesse trecho, bem aqui ao lado do Corpo de Bombeiros da nossa capital, onde tem um personagem, um homem que hoje tem 56 anos de idade. Aí você que passa aqui já conhece muito bem, já vê o seu trabalho, mas muitos ficam curiosos para saber, na verdade, em que esse homem trabalha de fato. Esse homem é exatamente assim que ele trabalha. Olha só onde ele está. De paletó, gravata, sapato bem engraxado. Na verdade, esse homem é um gari. Há quanto tempo você trabalha como gari? Eu trabalho quase 13 anos por aí, porque a firma é contratada, a gente sai, entra, fica de novo. Aí não é completa. Você, Inácio, soube aí que proibiram de você trabalhar de perno e gravata? É sim, porque eu trabalho todos os dias. Aí a lei, que é a falha nova da empresa, quando era o tempo do carro do ato, né? Que ele já estava misturando, ele deixava, sempre deixava, malhando tanto. Mas agora mudou a firma, eu fui pedir, mas ele disse que é por lei, a gente tem que cumprir a lei. Você vai começar o seu trabalho daqui a pouco? Daqui a pouco, pra não me enxergar com ferramenta, que ele vem aí, eu enxergo e por aí já, pra gente começar a vestir a fara e começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Agora você é interessante, né? Vê aí que você está todo impecável, sapato bem engraxado, óculos, gravata e aqui o lencinho combinando com a gravata. Isso aqui foi um empresário, noite de Natal, me prometeu, passou aí no carro, me deu de presente, eu trouxe pra você e veio, mas como o povo me ama. Ó, e graças a Deus, eu tô difícil, eu tenho um trabalho diferente, eu compro, eu me dá. Além de gari, você também é cantor? Tô, eu tinha meus cedecinhos em casa, eu ia trazer e desculpa. Ô, rapaz, não trouxe o CD. É, porque, mas eu fui gravar na estuda agora. Foi, na verdade, é assim que ele trabalha. É na alegria, na cantora. É na miotoria. Meu sapato é uma nave, meu cabelo é escalhabe, porque sou um cara do rock, eu adoro a música pop. Topo qualquer parada, fica junto a minha amada. Ela ainda ama José Rock e Roll, ela ainda ama José Rock e Roll. José Inácio, esse é demais. Eu tenho um sapo papo que é sucesso demais. Como é que é o? O sapo papo. Como é o sapo papo? O sapo onde eu moro. Vamos lá, então. Eu fui na Petrobras, esse é sucesso. Como é? Eu conheci o Antônio, que lhe conhecia um sapo. Tinha muita inveja dele, também sabia bater o papo. E vamos, minha gente, dançar comigo, rock do sapo. Chulapo, 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 chulapo. Papo no sapo, é dentro do sapo. Aguliguli, aguliduli, aguliguli, 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 aguliguli. Quando fala em você tirar o paletó, a tristeza vem. Olha, eu passo o dia todo, tipo, chorado, triste, porque o povo de Natal me vê assim. É os empresários, cadê o paletó? É os senhores, gente, paletó. Ó, Carlos Duarte, por mim, salva uma pessoa só. Ó, que eu sou do senhor, eu amo o senhor, Ranieri Barbosa. Eu quero que peça até a Deus que deixe eu assim, que o povo me quer assim. Já hoje passei ali a autoridade, me abraçando. As firmas todas daqui, onde eu chego. É o que eu tenho na minha vida. Meu cabelo meio grande, assim, que eu imito o Roberto. Uma musiquinha do Roberto. Roberto? Fiquei tão triste, quando alguém veio me dizer, que você ia esquecer o nosso amor. Fiquei pensando, de tristeza eu chorei. Olha o showzão que ele está fazendo aqui. E olha quem está aqui, bem atento, escutando o José Inácio Zé do Roque. Ó, prefeito Carlos Eduardo, ao lado aqui do outro secretário. E ele está aí lá, ó. Olha aí, a apresentação que ele fez. E você vê que o prefeito Carlos Eduardo está bem atento. Aqui nessa outra foto, ele mostra com muito orgulho, ó. Ele sempre assim, de paletó, gravata, aí ao lado de Ranieri. Prefeito sorridente. E onde estou, a alegria é essa. Ele não me deixa, ó, que bonito. É. Eu amo a pessoa que me ama. Então, prefeito, diga, prefeito, deixa eu trabalhar de paletó e gravata. Fala aí com o secretário. Pá, Leão, porque eu estou aqui doente, o povo está doente. Os empregados todos os dias abrindo vidros de carro. Será que é da paletó? Eu vou lhe dar um, mas é assim, porque eu sou querido. Deixa isso aqui, ó, não faz falta, né? Eu afirmo fazer um paletózinho pra mim, dá afirmamento com a letra. Mas eu aceito também, né? A mesma afirma com a letra. Tem um paletózinho abertinho pra usar minha gravatinha. Bom, aí agora nesse momento, você vê, ó, chegando aí o instrumento que ele trabalha, já vai vestir a fada por cima do paletó. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Onde está meu paletó, meu paletó? Cadê meu paletó, meu paletó? Eu só quero saber, onde está meu paletó?